Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês a continuação da nossa série Terra de Dragões, aonde eu quero o seu like, eu quero o seu favorito, eu quero a sua ajuda e quero que vocês façam aí galera, com que essa série cresça né? Deixa eu tirar aqui o nosso Camelossauro de perto, vai que ele ataca ali, vai que dá algum BO. Então a nossa continuação da série é domar esse bichinho aqui cara, vamos domar esse bicho aqui. Eu vou ir no porrete mesmo cara, cadê o porrete? Cadê o porrete cara? Ah, vou no Steering então, vamos lá. Eu quero domar ele o mais rápido possível galera, pra gente não ter problema aí de dor de cabeça, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue domar desse jeito cara. É um level alto isso aqui cara. Deitou, deitou. Opa. Agora eu preciso saber se ele come carne. Eu preciso saber se ele come carne velho, deixa eu ver se é carne ou é frutinha, vamos ver. É frutinha, é frutinha. Cara, eu tô lerdo aqui ó, só pra você ter noção por causa do negócio aqui que ela soltou. Então a gente vai domar a nossa mariposa cara, porque é o seguinte, eu tô precisando. Domar esse bicho o mais rápido possível e depois a gente vai voltar pra base e fazer o sistema aí de... Como que eu posso dizer pra vocês galera? Fazer o sistema aí da nossas... Da nossa cela cara, desculpa eu tô meio perdidão aqui, mas vamos lá, vamos pegar aqui um pouco de... De Narcoberry, vá que por ironia do destino ele acorda. Eu vou colocar essas roxinhas aqui. As roxinhas é melhor galera, as roxinhas é como se fosse... Eita, e aí tio? Vou pegar o seu óleo aqui, obrigado. Peguei um óleo, obrigado. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, colocar essa daqui, colocar essa aqui. Narcoberry, deixa eu separar essa carne aqui galera, pra ela estragar mais rápido. Pelo menos algumas pessoas disseram isso pra mim. Alguns inscritos falaram isso pra mim né, metralha? Divide aí o sistema aí da carne aí que fica mais fácil cara. Deixa eu dropar, dropar e dropar, vai ficar só com a roxinha, beleza. Essa roxinha galera, ela é como se fosse a nossa... A nossa... Prime né, das frutinhas né. Ah mano, não chega perto não, Joe. Não, 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 ele tá vindo cara. Pior que esse bicho aí ataca, eu vou atacar ele antes. Lembrando que esse bicho meu aqui, o Megalossauros aqui... Ele tá dando muito dano, vamos lá, vamos lá, vamos atacar cara. Ele tá dando 3 mil de dano, isso daqui é bom pra mim. Porque eu só tô upando o dano dele. Dano e vida, dano e vida. Por quê? Porque é o seguinte, pelo menos eu sei que eu tô tranquilo cara. Deixa eu tomar água aqui. Cara, eu tô com fome, dá uma olhada cara, eu não tô comendo. Eu vou comer aqui, que eu não... Nossa, eu nem sabia que a minha comida tava caindo lá embaixo velho. Tô tão entertido aqui com as gravações, que eu acabei nem olhando aqui a comida do nosso personagem. Deixa eu ver aqui. Ah mano, não, 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 calor não cara, calor não, calor excessivo não cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou fazer isso aqui rápido e vou colocar aqui pra gente cara, até passar esse negócio aqui. Olha só o calor cara, isso aqui pode matar a gente, é tempestade de calor velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já colocar isso aqui. Vou colocar aqui próximo aqui. Vou colocar aqui mesmo cara. Boa galera. Nossa, mas não tá adiantando. Olha o calor que tá lá fora cara, vamos ver aqui. Olha quantos graus ó, central do Unicent, 115 graus Celsius cara. Meu Deus do céu mano. Ah velho, não vou morrer não cara. Temos água ali, eu tô com a roupa também né galera, dá pra dar uma protegida boa. Olha lá. Tá quase domesticando velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, destrancar, permitiu acesso somente de admins, pegar tenda. Vou pegar a tenda aqui. Ah meu Deus do céu cara, olha o calor que a gente tá velho. Pra morrer aqui é rapidão. Vamos lá, vamos esperar domesticar. Opa, domesticou. Vamos embora cara, deixa eu fazer só a nossa thumbnail aqui, que eu gosto de fazer thumbnail cara. Eu gosto de fazer thumbnail. Vamos lá, você tá seguindo eu cara? Você tá me seguindo? Vamos lá, vamos cutir o metralho aqui. Vamos voltar pra nossa base que o calor aqui tá brabo cara. Isso, velho. Tá seguindo? Tá, tá ótimo. Vamos voltar pra base cara. Olha quanta seda tem pra gente pegar ali cara. Lembrando galera, que eu preciso passar minha base pra argila. Eu não sei se eu vou tá conseguindo fazer isso aí hoje mano. Olha só o calor que tá. Já estamos diminuindo o calor corporal por causa da roupa que tá ajudando. Ó, tem mais borboleta ali cara. Que level que ela é? Eu nem vi cara. Ah, level 14. É só pra gente se locomover cara. Não adianta. Ah metralha, que level baixo é isso aí? Mano, é só pra gente se locomover. É só pra gente ter tipo uma noção onde a gente vai, onde a gente deixa ele ir, tá ligado? Vou cair aqui mesmo cara. Não sei que meu bicho vai tomar um pouco dano, mas... Vamos lá pra base cara. Tá vendo? Tá. Bom galera, então a gente já domou o nosso primeiro dino voador, que no caso é a mariposa. Que não vai ajudar muito em velocidade, não vai ajudar muito em combate. Mas vai ajudar pra gente se locomover, conseguir alguns itens. Então ela vai ser o nosso tanque. Como assim? Eu vou só upar peso nela. Só peso. Ela só vai ser pra nos ajudar, pra nos ajudar a fazer o nosso sistema... Eita pipoco. Ficou preso numa pedrica. Vamos lá pra nossa base. O calor já deu uma diminuída boa, isso é bom. Vem, 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 vem aqui. Tá vendo? Opa, show. Pronto. Vou lá fechar a nossa base. O calorzão tá... Demais. Não tem ninguém me seguindo não. Achei que tava seguindo, cara. Porque normalmente sempre tem algum bicho seguindo a gente. Vamos lá. Pronto. Agora eu preciso liberar a cela e ver o que precisa pra fazer a cela, cara. Deixa eu ver aqui. Como eu disse pra vocês... Eu vou upar peso nela. Ela tá com quanto de dano? 800 de dano? Isso é louco, Dio. Muito dano, hein, tia. Vamos ver aqui como é que vai tá a casa aqui dentro. Qualquer coisa eu faço uma tenda aqui dentro pra gente ir quebrando o galho. É, eu vou colocar uma tenda aqui dentro, galera. Só pra gente ter... Não sei se vai dar... Ah, não deixa, cara. Acho que deveria. Deveria deixar eu colocar aqui. Mas tudo bem. Vamos colocar lá fora, então. Só pra gente ter a tenda. Depois a gente vai passar a nossa base pra argila, cara. Vou colocar a tenda aqui do lado. Aqui. Vamos aqui. Boa. Vamos colocar aqui. Bom, galera. Aqui, ó. Vou colocar bem aqui dentro aqui as linhas. Colocar o máximo que der. Boa. Vou deixar aqui. Aqui vai ser a área aí onde é que a gente vai se... Se esconder, né, mano? Então, vamos lá. Deixa eu ver a cela da nossa criatura ali, cara. Deixa eu ver aqui. É a mariposa, né? Eu não sei se vai estar escrito... Vamos colocar a Mary... Olha lá. Mariposa. Deixa eu ver aqui. Precisa de quitina, fibra e couro. Quitina, fibra e couro. Eu acho que eu tenho quitina, cara. Lembra que eu matei no primeiro episódio lá o... O bicho? Cadê? Eu tinha aqui. Vamos ver. Tem pelo... Ó, tem, ó. Tem, tem. Tem sim. Tem tudo aqui, cara. Fabricação. Só que vai fabricar onde, cara? Mariposa. Eu acho que fabrica na Smith, né? Deixa eu ver aqui. Mariposa. Apanhando a mariposa. Tá, beleza. Eu não sei, cara. Não apareceu lá onde é fabricado? Deixa eu ver aqui. Celas. 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 Ô, mariposa aqui, ó. Celas e mariposa. Vamos fazer ela logo? A gente já fica tranquilo aqui. Vamos lá. Fez. Vamos lá. E aí, mariposa? Qual é a boa? Vamos lá. Aí, show, galera. Olha só que dificuldade, cara. Olha só que dificuldade, cara. Tá dando umas lagadinhas. Aí eu acabo tendo dificuldade aqui. Mas vamos lá. Boa. Show, galera. Aí, ó. Já temos a nossa mariposa aí com o celo. Eu vou guardar os itens lá que eu não vou usar agora por enquanto, né? Vamos descer aqui. Vou colocar nesse segundo baú aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui eu vou utilizar. Isso aqui eu vou utilizar. O bumerangue eu vou deixar. O estilingue eu vou deixar. Vá que a gente... E vou deixar também... Ah, tá. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dropar o... Ah, carne, carne, carne. Vamos fazer os nossos narcóticos, já que com certeza a gente vai precisar daqui a pouco. Fazer bastante narcótico. Vamos ver aqui. Eu quero saber, galera, como é que eu faço aqui. Ah, tá. Beleza. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Bom, galera, era pra ter um sisteminha aqui que a gente aperta e faz tudo de uma vez, cara. Eu não sei qual botão que tá sendo agora. Rolagem, selecionar, voltar. Ordenar itens por... Exibir pasta. Vamos lá. Ah, tá. Desculpa. Eu vi ali em cima, ó. Fabricar todos. 17. Ah, eu tô meio perdidão ainda. Faz tempinho que eu não mexo nos inventários aqui pra... Do... Do sistema aqui. E eu, mano, eu baguncei tudo. Eu não sei o que que eu fiz. Eu consegui bagunçar todos os inventários, meu. Meio sinistro, né? Mas vamos lá. Deixa eu pegar mais narcótico lá fora. A gente já vai fazer tudo que a gente precisa. Deve ter aqui, né? A mariposa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem sim. Deixa eu pegar aqui com a mariposa. Bom, galera. É... É que nem eu falei pra vocês. É pra queimar um galho. Depois a gente vai atrás de domar uma águia, cara. Eu quero ver uma forma fácil, né? E trazer pra vocês a forma mais fácil possível pra tá domando, tá? Deixa eu colocar aqui os narcóticos. Ó, já dá pra fabricar 59. Isso aí é bom, cara. Eu vou jogar esses itens aqui na Smith, que vai que a gente precisa fazer alguma coisa. Olha o jeito que tá bagunçado lá o sistema da Smith, cara. Bom, já tá aqui. Dá pra fazer uma roupa aqui já. No caso é seda e tal. Essas coisas depois a gente vê. A carne eu vou pegar tudo... Não, eu vou colocar a carne e deixar ali estragar com o tempo mesmo. Bom, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Vou precisar de umas pedras. Deixar pelo menos umas 200 pedras com a gente. Bom, tá certo. Tal, tal. Beleza. Já estamos bem equipados aí pra gente dar uma volta no mapa. Logicamente com a mariposa totalmente aí parruda. Então fica meio fácil, né? Da gente tá fazendo as coisas. Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui a mariposa e vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, ela tá aguentando bem, cara. Até que tá rápido, mano. Deixa eu... Aumentar um pouquinho mais o... Eita, olha a estamina dela. Como é que vai, cara? Não é nada. Olha a estamininha. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso? Estamina mais lenta que eu já vi na minha vida. Ah, a estamina acabou já. Saí da base e vou vir aqui, cara. Achei, vai ser horrível andar com esse bicho. Olha lá. Ah, mano, não. Ele não tá recuperando estamina, cara. Olha lá. Olha só pra vocês verem. Dá uma olhada. Dá uma olhada nesses bichos chatos, cara. Vem, segue eu aqui, cara. Pô, velho. Não brinca comigo, não. Não. O que que é dinheiro ali embaixo, gente? É algum bicho, cara? Mano, você viu ali, cara? É tipo assim... Aquele moscão lá... Quase matou a gente. Você tá de brincadeira, velho? Nossa, eu vou sofrer com esse bicho, cara. Vou sofrer e vou sofrer muito com esse bicho. A estamina, ó, não recupera tão rápido. Que é uma coisa bem... Bem complicada pra gente. E ele não mata, não ataca, por exemplo. Ele não tem ataque. E aí? É só pra voar mesmo. É só pra voar. Deixa eu aumentar aqui o meu... Minha vida. Estamina. Colocar oxigênio aqui pra nada, né? Fiz cagada, mas tudo bem. Aumentar a velocidade, que não tem rio aqui nessa porra. Aumentar dano, cara. Aumentar mais o... A vida aqui. Colocar a vida. Nosso personagem. Bom, galera. Agora complicou, né? Agora estamos com um bichinho aí que não vai ajudar muito. A estamina já tá caindo de novo. Já tá lá embaixo. Mas vamos dar uma volta aqui. Vamos lá. A gente vai ter que ir atrás de uma águia. Com certeza. Não tem o que fazer. Aí eu vou tentar ver uma forma fácil de tá domando a águia. Né? Pra mim trazer esse vídeo pra vocês. Porque é o seguinte. Muitas pessoas perguntaram pra mim. Ah, como é que faz pra domar uma águia fácil e rápido? Que a gente não sofra tanto. Que a águia não mate a gente. Que a águia não faça isso. Cara, é meio complicado. Ai, é só... Ai, é só o que tem ali, ó. Tem um rex. Tem um rex e... Cara, não tem muito o que fazer, cara. Olha só a estamina desse bicho aqui. Vamos ver quanto de dano vai dar aqui nesse rex. Eu vou bem devagarzinho. Oi rex, tudo bem? Olha lá, ele fica bem lento, cara. Ajuda bastante na domesticação, tá ligado? Mas deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Vamos ver o que tem naquele drop ali. Depois a gente vai atrás de pérola, essas coisas. Vamos dar uma volta pelo mapa. A gente vai domar o mantis, né? Que todo mundo tá pedindo no canal. Vou domar, vou mostrar como é que doma. Mas primeiro pra gente domar, a gente tem que tá pegando aquele verme gigante lá do deserto. Hã? Caraca, velho. Eu vim pegar o bagulho e o bagulho some. Show de bola. Eu tô... Hoje tá uma beleza, cara. E esse bichinho aqui, cara, não vai ajudar muita gente. Eu vou ter que ir atrás de uma águia de qualquer jeito. Deixa eu ver aqui. Estamina. É estamina, cara. Eu vou aumentar a estamina. Olha só. Tem a girafa aqui. Olha, ele deixa bem lento, cara. Isso daí ajuda bastante, ó. Você deixa lento, ataca. Coloca ele pra atacar o alvo, tá ligado? Tipo assim, você coloca ele pra atacar o bicho que você quer e você fica dando flechada, tá ligado? Mano, esse bicho aqui é muito bom nessa parte, tá ligado? Só isso também. Porque do resto, cara, do resto é meio complicado, velho. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá caindo o drop aqui. Aqui por baixo, galera, tem... Não é... Não sei se é aqui ou se é lá na frente. Eu acho que é lá na frente. Tem bastante pérola, né? Tem bastante pérola nesse caminho aqui. Depois a gente vai estar pegando pérola e tal. Mas, mano, é o seguinte. Eu vou estar tentando ver se eu acho um bicho melhor. Uma águia, alguma coisa do gênero pra gente estar domesticando e trazendo pra vocês. Porque esse bicho aqui não vai ajudar a gente da forma que eu quero, tá? Ele vai estar acabando nos prejudicando. A gente vai acabar morrendo. Como vocês viram, ó. Aquele abelhão, aquele zangão lá acabou matando a gente. Quase, né? Atacou a gente. E não teve jeito, cara. Ele atacou e se não fosse eu ter sido esperto e colocado ele pra me seguir e colocado no passivo, ele ia matar a gente, cara. Ele ia matar o bicho que a gente acabou de domar. Ia ser aquela coisa, morrer pra um zangão o nosso bicho, tá ligado? Então a gente vai tentar fazer com que ache uma águia, algum bicho mais proveitoso pra gente, né? Então já sabe, né? Like, favorito. Se inscrevam no canal de metadeira. Como eu disse, o objetivo desse vídeo era domar uma mariposa. A gente domou. E estamos aqui testando ela pra ver se vai nos ajudar pra alguma coisa. Coisa que vocês viram que não vai ajudar pra nada, cara. Deixa eu ver se tem pérola aqui embaixo. Normalmente sempre tem pérola aqui, cara. Não sei se é aqui, se é em outro lugar. Mas a gente vai achar... Ah lá, tem... Não, não sei se é. Não, não é. Mas a gente vai achar lugar de pérola. Vamos achar lugar de farm de outros itens que vocês pedirem. E deixem nos comentários o que vocês querem que eu procure. Tipo, com mais... Né? Ó, Metal, eu quero que você procura tal coisa aí no deserto. Eu jogo no deserto e não achei. Então eu vou procurar. E a gente vai fazer tipo como se fosse uma série. Iniciantes no deserto. Mas essa série se chama Terra de Dragões. Então, like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto, é nóis.